Dia de queda na Bolsa de Valores, cerca de 0,5% e um pouco atípico porque ações de utilidade pública como Sanepar, Transmissão Paulista, Taesa, Engie, CPF Energia, SB3, várias empresas de energia, principalmente tendo quedas superiores à média do Ibovespa. Mas hoje nós vamos focar um pouco mais na Transmissão Paulista, na Taesa e na Alopar. O que pode estar acontecendo com as receitas dessas empresas? Vamos calcular qual será o impacto dessa inflação IPCA e o IGPM, IGPM esse que foi inclusive negativo. Será que vai ser ruim para essas empresas? Mas vamos não só calcular os números, vamos fazer aqui um racional, se faz sentido se preocupar com isso ou não. Bem-vindo ao canal Topeações, like no vídeo e considere também se inscrever no canal ativando o sino. E observando o desempenho das empresas de transmissão de energia, começando com a Transmissão Paulista, ela vem no último ano, esse último ano que nós vamos inclusive comparar com a inflação e tudo mais. Nesse último ano nós temos um desempenho de 5,22% de alto, o que é pouco, se a gente for lembrar que ela vinha de uma certa realizaçãozinha. E aí ela fica nesse zigue-zague aqui por bastante tempo, zigue-zague nos fundos. Tem um ponto aqui que ela bateu várias vezes, onde eu falava que estava, na minha opinião, bastante interessante. E aí ela vem aqui então com uma alta de 12,8% deste fundo, que ela bateu várias vezes, e ela estava até ontem aí numa alta então de 16,6%. No entanto, essa alta aqui não é tão forte assim quanto ela pode ainda fazer no futuro, mas assim, quando só ao mesmo tempo dirá. O fato é aquilo que eu sempre digo, ela tem uma série de pontos positivos para apresentar nos próximos trimestres. Então hoje uma realização, na minha opinião, interessante de 3,17%. É positivo quando ações que a gente quer comprar mais caiam, na minha opinião. E aí a gente vê a Taezas aqui no último ano, por ter uma performance anterior superior às outras empresas, inclusive o IGPM tem um pouquinho de ligação em relação a isso, nós temos uma queda de 8,27%. Entra também uma alta aqui desse fundinho, né? Essa alta, vamos pegar, sempre eu gosto de pegar fundos que ela bateu bastante vezes. Ela já subiu aqui, ó, 7,25%. Não é tanto assim também, né? Eu não gosto muito de pegar o fundo máximo que as pessoas costumam pegar. Eu gosto de pegar aqueles fundos onde eu estava comprando, onde eu poderia estar comprando, né? As pessoas gostam de comprar muito fundo histórico e falar, ah, subiu muito. Puxa, mas você ia ter a certividade de comprar somente no fundo histórico? Enfim, então a Taezas nesse último ano com desempenho um pouco pior. E aí nós temos a Alopar. Vamos fazer a mesma regra também. No último ano subiu 12,4% e a gente pega aqui um fundo que ela bateu várias vezes. Vamos pegar esse aqui, vamos ser mais exigente. Pegar esse fundo aqui que ela bateu bastante e até andei comprando aqui. A Alopar foi exatamente um case que a última compra relevante que eu fiz nela foi exatamente nesse fundo aqui. Porque eu não via motivo para essa queda, né? Poderia até cair mais, mas acabei, digamos assim, dando sorte que era o fundo aqui do último ano, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não se apegar a preço médio, não se apegar a fundos recentes nem fundos históricos e simplesmente pensar no que as empresas podem oferecer ao preço que elas estão hoje pensando no que elas têm a apresentar no futuro, principalmente no longo prazo, mas também observando o curto prazo, porque aí sim você vai conseguir entender se ela tem um risco maior de cair ou não. E é por isso que nós vamos dar uma olhada na inflação. Não é um problema de longo prazo, mas de forma alguma. Porém, será que pode dar um ruidinho aqui de curto prazo? É por isso que nós vamos olhar, tá? Então lembrando, né, pessoal, que nós temos duas principais métricas para reajuste de inflação nas RAPs, são elas o IPCA e o IGPM, mas temos outras razões também, como por exemplo as atreladas ao dólar que a Alopar tem. Mas enfim, basicamente quase tudo é IPCA ou IGPM. IGPM que inclusive vai cada vez reduzindo mais porque as novas RAPs são todas IPCA aí, né? Então, observando aqui o histórico do IPCA nos últimos tempos, nós tivemos que a pandemia se estouro do IPCA, o mundo inteiro teve isso, o mundo inteiro aumentando a taxa de juros, o mundo inteiro reduzindo a inflação. Nesse momento o IPCA está em 4,18 aqui no fechado, né? Mas nós temos aqui a prévia, né, que já traz o número de maio em 4,07. E aí quando a gente fala do IGPM, ele estava completamente maluco na época da pandemia. Ele também é mais impactado pelas commodities, ele teve uma oscilação bastante brusca e era esperado números menores do que o IPCA realmente. Então foi acontecendo, inclusive números negativos, porém ele está no acumulado nesse período talvez um pouco menor do que o mercado fosse esperar, né? 4,4% negativo. Eu acho que o IPCA surpreendeu menos do que o IGPM. O IGPM está aqui pesando e aí a gente sabe que temos empresas de transmissão que têm mais rápidas atreladas ao IGPM. Isso aqui vai trazer um resultado negativo para as empresas e eu vou pontuar tudo, tá? E vale lembrar, pessoal, que a inflação, seja IPCA ou IGPM, não é um ganho para as empresas de transmissão de energia, nem para nenhuma empresa. Quando nós vemos esse reajuste aqui garantido para as empresas de transmissão, é um diferencial que elas têm, é uma proteção que é garantido que elas vão repor isso. E aí não é para torcer para uma inflação maior, para ter um IPCA maior. Não, porque os custos vão aumentar mais. É custos de pessoas, reajuste salarial, é custos de materiais que já vêm na hora. Se tem uma inflação na hora, a inflação aumenta o produto na hora que ela está comprando. Ele não vai esperar um ano. Já o reajuste anual acontece anualmente. Então, alguns custos realmente vão vir anuais, como reajuste de salários, mas outros materiais vão vir na hora aí. Então, não é bom. Na verdade, para as empresas, mesmo as empresas de transmissão, é melhor que fosse inflação zerada. Porém, elas têm essa proteção. E aí cada empresa tem um comportamento diferente. A gente não tem um reajuste tarifário exclusivo e bonitinho aqui de inflação para as empresas de transmissão. O IPCA é meio... É IPCA, ele é genérico, né? E ele não vai refletir os custos aqui da empresa de transmissão. Muito menos também dizer que o GPM também é a mesma coisa. Na verdade, alguns componentes servem mais do GPM para as empresas de transmissão que IPCA. E outros talvez nem tanto. Então, pode dizer que é um meio termo. Vamos falar que é um meio termo. Então, a transmissão pobreza sofreu mais quando o GPA deu uma descolada, porque realmente os custos dela estavam aumentando mais do que a inflação. E agora as coisas se equilibram. Enquanto a Taesa, os custos aumentaram menos do que o reajuste dela do GPM. Então, é mais ou menos isso. Todas as empresas no longo prazo vai dar a mesma inflação. Vai acabar repondo. Mas no curto prazo vai ter esses descasamentos. A transmissão pobreza foi a que mais sofreu. E primeiro ela teve os custos aumentando de cara. Depois do IPCA, vamos dizer assim, não foi recuperando tudo que a inflação comeu. A não ser, é lógico, que a inflação traga eficiência, mas é um outro caso. Já a Taesa, ela teve aqui sim, também o impacto inicial nos materiais e tudo mais. Porém, os reajustes sempre eram mais fortes do que talvez o custo aí tivesse aumentado pela inflação. Então, é mais ou menos isso. Curto prazo oscila. Longo prazo, a tendência é o neutro. É caminhar para o neutro. Não é um ganho. É uma reposição. Então, todo meio do ano nós temos o reajuste nas empresas de energia. Vamos ter novamente agora, vai refletir no terceiro trimestre. No ano passado, a transmissão paulista teve aqui no reajuste de 11,89%. A empresa é praticamente toda no RAP número 3, ou 1, que é pelo IPCA. Então, nem vale a pena ficar pensando naquela mixaria do IGPM. Então, vamos falar do IPCA mesmo. e aí nós temos aqui, logo depois do reajuste, vai impactando nos trimestres seguintes até chegar o próximo ano e ter mais um novo reajuste. E sempre temos aqui IPCA no meio, na comparação ano a ano. Esse aqui é o do primeiro trimestre desse ano. E aí nós temos aqui a evolução do RAP. No ciclo, a gente acaba tendo bastante impacto quando a inflação é alta. E aí nós vamos, então, pegar a rápida transmissão paulista atual desse ciclo, a RAP em operação apenas, e vamos, então, calcular o quanto vai ser o reajuste tarifário dela. A Taez, ela tem RAPs IPCA e IGPM, porém, a maioria é IGPM. Porém, não adianta a gente pegar só os subtotais, porque a gente quer aqui o que está em operação. Então, eu vou descontar as que ainda estão em construção, tá? E aí nós vamos, então, calcular também a RAP dela e quanto que vai impactar, tá? Na Lopar, nós também temos aqui a RAP dela em proporção ao que ela tem, né? 1.8, tá? Nesse ciclo 23, 24. E aí a Lopar é um pouco mais complexa aqui, porque ela tem, inclusive, atreladas na Colômbia, tem as participação, ela não deixa tão nítida. A gente tem que ficar fazendo uma série de contas. Então, eu vou fazer aqui o 80-20, tá? Mais conhecido também como um aproximado, sem querer ser tão preciso aqui com a Lopar, tá? Enfim, a Lopar tem, então, as RAPs atreladas ao dólar, é menos de 10%, tá? É assim, tem que... O dólar no período aqui do último ano subiu 6%, porém, eu não sei exatamente que período que eles vão pegar para o reajuste. As regras são outras, nem todas as RAPs estão em operação, algumas estão em operação parcial. Então, é bastante confuso para eu ficar entrando nesse detalhe. Então, eu vou ignorar o dólar, apenas ter em mente que, provavelmente, dependendo do período que eles vão pegar, pode ficar um pouquinho positivo, um pouquinho negativo, mas nada que vai mexer muito. Enquanto o IPCA teve 4,7% anualmente, e o IGPM aí está em menos 4,47%. Pelo menos, vão fechar muito próximo disso aqui, né? Falta só a última prévia aí para finalizar o mês de maio, né? Então, nós temos aqui o IGPM na rápida Lopar de 630, um reajuste aqui indicaria menos 28,16. Depois, nós vamos refletir o que isso pode impactar, inclusive, tá? No IPCA, 47,62. Lembrando que eu ignorei a parte do dólar e dividi aqui nos dois, tá? Então, a RAP antes seria aqui 1,8. Nós iríamos para 1,819, aumento de 1,1%. Já na transmissão paulista, nós temos ajuste mais positivo. Obviamente, ela tem praticamente todas as RAPs dela no IPCA, então, o reajuste dela vai ser um pouco mais de 4%, porque é o IPCA que vai reajustar. Então, ela vai de RAP de 4,158, vai reajustar 169,25 milhões e vai para 4,327. Isso aqui pensando apenas na parte da inflação, tá? Então, o ganho vai ser de 4, pouquinho aqui, né? Não tem segredo. E aí, quando falamos da TAESA, né? Temos as duas reajustes aqui, GPM e IPCA. No IGPM, nós teríamos, então, um decréscimo de 104,16. O IPCA, descontando as RAPs que ainda estão em construção, né? Nem em operação estão, seria 1,246. E aí, um reajuste, então, de 50,74 positivo. Lembrando que ela pode entregar mais projetos no período e eu não estou contando. Estou contando ali o fechamento do trimestre anterior, tá? Então, nós teríamos uma RAP antes de 3,577 e agora nós teríamos, então, de 3,523. Um decréscimo de 1,5%. Então, nós temos algumas considerações para tomar agora. A TAESA, ela teve primeiro os custos ajustando menos que a inflação e agora é compensado, neste momento, com a RAP negativa. Enquanto a transmissão paulista é bastante aqui, tranquilo. 4,7 positivo, a inflação foi em linha, então, tranquilo, aí não vai ser nada de problema. Então, o ponto adicional que eu quero trazer é a questão do IFRS. É um números contáveis que a empresa mostra. Não é interessante a gente ficar de olho nisso. Ele já vem negativo. O mercado, muitas vezes, tem essa resistência que o mercado conhece. Só que, às vezes, o mercado é safado, pessoal. Ele acaba derrubando as ações. A sardinhada acha que isso aqui é uma queda nos lucros, mas, assim, não é, tá? A própria empresa tem deixado mais claro que o que vai representar o dinheiro dela é o EBITDA regulatório. Os próprios youtubers estão começando a entender. Eu já venho dizendo isso desde o dia zero, que é para você olhar o EBITDA regulatório. Então, isso aqui, nós não temos como ter certeza que se vai cair. Mas o fato é que, às vezes, a sardinhada cede e os tubarões fazem de propósito, vendo esses resultados ruins, derrubam a ação. E aí, a gente tem que estar consistente na nossa estratégia. Eu só vou olhar o EBITDA regulatório. Obviamente, eu vou olhar a dívida, vou olhar o novo lote que ela vai ganhar. Mas o fato é que, enquanto esse EBITDA regulatório estiver positivo, eu não vou nem estar aí se esse IFRS vai cair. Nós podemos fazer um paralelo na situação da Transição São Paulista, onde eu dizia que o RBSE iria, provavelmente, causar uma queda nas ações lá na frente, porque o dividendo poderia cair. E não é que foi o que aconteceu. Eu não vendia as minhas ações aqui, quando as ações subiram. Eu não fiz proteção com opções. Eu não fiz nada, porque eu não tinha certeza absoluta que ela ia cair. Tem vezes que a gente fala, vai cair. Como a crise hídrica da SB3. Eu falei, vai cair. Na minha opinião, ia cair e pronto. Aqui, a gente não tem certeza. Mas é um forte indício. E o que eu faço quando isso acontece? Eu, com certeza, compro. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz a festa na Transição São Paulista aqui. Vocês viram, me acompanharam, comprando inúmeras vezes aqui. A Transição São Paulista, fiz a festa aqui. Então, espero de verdade mesmo, super verdade, que a Taesa tenha o mesmo tipo de comportamento. Que caia, que caia até mais forte de repente, que eu acho que vai ser difícil. Mas que caia forte e que fique lateralizando nesse fundo aqui por muito tempo para a gente fazer a festa na Taesa também. Então, deixa nos comentários. Você vai torcer para este evento que aconteceu na Transição Paulista acontecer na Taesa ou você tem o receio de uma queda? Lembre-se, olhe sempre o EBITDA regulatório, tá? Em termos aqui da Transição Paulista, ela pode ter uma queda pontual ou outra, mas, sinceramente, eu já vejo mais dificuldade de ver a Transição Paulista tendo uma queda desse tipo do que qualquer outra empresa de transmissão. Porque a Transição Paulista é só futuro bom agora. A RBS e os reajustes vão estar positivos, porque a IPCA não tem alguma coisa, novas entregas. a não ser que ela ganhe um lote aí que o mercado deu uma porradinha pontual e depois recupera. Eu não vejo a Transição Paulista tendo ruídos adicionais. Então, eu espero, na verdade, que ela fique por esses preços. Já está ótimo o tamanho que ela lateraliza por muito tempo. E, quem sabe, a Taesa aí nos dê a oportunidade e, de repente, até também a lupar. Um abraço. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!